Tá, os países então que eu conheci foram... Olá gente, meu nome é Rafael Pasquini, eu sou de Tiara Britânico e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre quais países eu já conheci durante a minha vida. Na verdade, por que eu vencei em fazer um vídeo sobre isso? Porque eu tava lá rolando um Facebook, né, passando assim, duas horas sem fazer nada e daí eu vi que meu amigo postou um daqueles quiz, joguinhos, né, sabe? O que você seria se você fosse tal coisa, sei lá, né, aquelas coisas meio lúdicas. Só que isso era interessante porque falava qual é a porcentagem do mundo que você conhece. Então meu amigo era 3,50 e pouco, sei lá. Daí eu pensei, vou ganhar dele. Daí eu fui lá abrir, comecei a digitar, né, os meus países que eu já fui, também os estados do Brasil. Tal fiz e deu a porcentagem de 5,89. Daí eu pensei, que legal, né? O que eu ganhei com isso? Nada. Só que eu fui competitivo e que eu ganhei. Brincadeira, brincadeira. Nossa, brincadeira, brincadeira. Na verdade, eu pude conhecer esses países por conta do intercâmbio que eu fiz em 2012 na Itália. Eu fiquei lá durante um ano e meio, então eu tive a oportunidade de poder visitar outros países. Eu vou falar pra vocês ali sobre os países ruins e, obviamente, eu vou ler porque são muitos, né, não é mesmo? São muitos países, então eu vou ter que ler, né? Não, brincadeira, porque eu vou acabar repetindo algum, vou acabar esquecendo. Então, os países ruins foram Áustria, Bélgica, República Tcheca, França, Alemanha, Hungria, Itália, Holanda, Eslováquia, Espanha, Reino Unido e Japão. Essas viagens eu consegui fazer por conta da cidadania italiana que eu tirei durante uma intercâmbio na Itália também. Então, isso me favoreceu muito, né? Eu podia entrar nos países e sair, até mesmo no Japão. Eu descobri que eu poderia ficar lá, permanecer durante, eu não lembro quanto tempo, acho que uns 3 meses e não precisaria de vista, então foi tudo mais fácil. Também eu expliquei em um outro vídeo meu sobre a cidadania italiana, qual foi o meu processo. Se você tem interesse em assistir, só você clicar no cartãozinho que vai aparecer aqui em cima, ou aqui em cima, viu? Eu falei pra você que ia aparecer. Um dos países que eu mais gostei, com certeza, um deles foi a Itália, logicamente porque eu morei lá, mas também porque tem pizza, tem gelato, né? O mais, né? Que só come. A língua italiana também é muito legal, tipo, eu adoro. Um outro país que eu gostei muito foi a Alemanha. Lá na Alemanha eu conheci umas 4 cidades, né? O que eu mais gostei, obviamente, foi Berlim, que é uma cidade grande, super desenvolvida, tem todo aquele cenário histórico da Segunda Guerra. E também foi pro Oktoberfest da Alemanha, que foi incrível, uma experiência muito legal. Um outro país que eu gostei muito foi a Inglaterra. Infelizmente a Inglaterra agora vai sair, tá rolando Brexit, também é um outro vídeo que eu fiz, vai aparecer o cardzinho aqui em cima. E... mas eu gostei muito de lá, porque quando eu cheguei lá foi tipo uma surpresa, assim, foi... Era... parecia um filme, assim, era tudo muito organizado, tudo muito bonito, as pessoas eram estilosas, a moeda é bacana. Eu gostei muito, né? O Japão é incrível, é totalmente diferente, né? A gente sabe que o Japão tem suas peculiaridades, é diferente, mas quando a gente chega lá, você realmente pensa, nossa, é muito diferente, sabe? O que chega aqui pra gente, tipo, meio por cento do Japão. Tá, Rafael, mas e os países que você não gostou? Então, não vamos comentar sobre o assunto, porque senão as pessoas vão querer me xingar, né? Vai que uma pessoa gosta de um país e eu não gostei muito, então é melhor que eu falar. Mas o que eu posso dizer é que, na verdade, toda experiência é válida, então cada país que eu fui foi uma descoberta. Então é muito bacana conhecer outros países, outras línguas, outras pessoas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo bem simples. Mas eu espero que no futuro eu possa fazer vídeos talvez mais focados em cada país. Então fiquem de olho, se inscrevam no canal aqui embaixo, dê um joinha, né, pra ajudar na divulgação do vídeo. Compartilhem com seus amigos que gostariam de conhecer também muitos países. E comentem se vocês têm alguma dúvida sobre algum país específico que eu falei, tal, que eu vou tentar ajudar vocês, beleza? Então, pra você que não tem nada pra fazer, acessa lá o link pra você jogar. Muito obrigado, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho